Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar sem você Não, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você O teu sorriso é pequeno, o teu peito se entendendo Está querendo que não vai somar Eu sou vocês a laver, eu sou o papo Eu sou vocês a laver, eu sou o papo Eu sou vocês a laver, eu sou o papo Eu sou vocês a laver, eu sou o papo Não me adorme, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não me adorme, não me desespere Porque eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Porque eu não posso nem ligar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver